Passo Fundo é uma cidade polo-regional, tem uma característica de diversificação da sua economia, pujante no comércio, nos serviços, no agronegócio, na industrialização. E é uma cidade referência para a região norte do Estado, com serviços também públicos da União e do Estado. É uma cidade perfeitamente interagida com os municípios dessa região, buscando desenvolvimento comum. Após a vinda da Mulher da Paz, do Território da Paz para o Bairro Zaque, hoje mudou 50% da questão da violência, dos conflitos entre vizinhos. Embora que fosse um programa que foi elaborado há pouco tempo, para o Bairro Zaque, podemos dizer que notamos hoje a mudança em 50% na questão da violência do Bairro Zaque. Então, hoje as pessoas já estão mais orientadas, as pessoas seguem orientações das Mulheres da Paz em questões de violência, de conflitos, são orientadas a terem mais paciência uns com os outros. A importância do trigo para a cidade de Paz Fundo é extremamente importante, porque na cidade era muito pequena quando surgiu o trigo. Então, grande parte da pujança da cidade de Paz Fundo deve ser a produção de trigo. Fazer três anos que eu estou aqui na EBS Bios, entrei em 2010, e com certeza a EBS Bios, a gente viu o crescimento dela, a parte que existia só a parte de biodiesel, e a gente veio para o crescimento na parte da extração de óleo, juntamente para o biodiesel a partir do óleo de soja. Meu nome é Luiz Arthur Rosa Filho, eu sou médico da Unidade de Saúde da Família Zaque, em Passo Fundo. Em dezembro de 2011, nós implantamos o sistema de pontuário eletrônico do governo do estado e demos esse primeiro passo na cidade de Paz Fundo, na região da produção e no estado do Rio Grande do Sul. E temos consciência de que esse é um grande passo para os trabalhadores da saúde, e não só para os trabalhadores, para os pacientes que estão aguardando consulta e que passam a fazer parte de uma potencial rede integrada de saúde. Legenda Adriana Zanotto